Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF, o seu canal de dicas de combate. Bora pro vídeo de hoje? Como desferir chutes mais fortes não é esse, mas uma dica legal pra que você possa estar desferindo chutes mais condutentes, como você vai treinar chutes mais fortes, beleza? Vem comigo. Então galera, eu vou treinar aqui com o saco de pancada, levando em consideração que eu tô treinando isso sozinho e de forma isolada, eu não tô treinando os chutes dentro de uma combinação. Eu tô aqui na minha posição de combate, eu marquei com uma linha aqui, uma fita crepe, a referência onde eu tenho aqui a nossa linha de combate. Eu tô à distância pelo menos de um passo plano aqui pro meu combate. Se eu tiver nessa distância, eu já não tô tão bem pra chutes isolados, já tô numa distância boa onde eu consigo conectar até copos curvos. Então aqui, copo reto, eu tenho a distância de checagem aqui que eu não consigo tocar com a mão. Essa é a minha distância onde eu vou trabalhar os chutes isolados. Não que vá funcionar bem no seu combate, mas já que você quer trabalhar apenas os chutes fortes, como treinar os seus chutes mais fortes, como desferir os chutes mais potentes, eu vou colocar ele aqui. Então eu tô aqui na distância longa. Vamos levar a referência. Eu vou desferir um low kick aqui no meu adversário, no caso, um chute nas pernas. Então eu chutei, conectei. Todo aquele detalhe, todo mundo sabe, ah, eu roto meu pezinho, eu coloco na ponta do pé, eu giro, giro todo meu quadril, eu virei quase toda minha proporção de corpo pro lado de lá. Então quanto mais, se eu chutar só com a perna aqui, chute de futebol, eu chuto só com a minha perna aqui. O pessoal do Taekwondo chuta assim. Não é que é errado, é apenas diferente. Eles têm um chute muito rápido, eles chutam muito ágil, porque o objetivo do Taekwondo é fazer pontos. Então eles são excelentes nesse ponto de referência. Ele vai um, dois, três, muito rápido. Então quanto menos eles girar o corpo, menos rotar, menos tempo eles perdem. Mas, vou botar nos esportes como Muay Thai ou MMA, você quer machucar o seu adversário. Você não vai colocar 4, 5 chutes um atrás do outro. Você gira o máximo o corpo que você puder. Então tá aqui, colocou, girou lá, pá, colocou o máximo e não colocou a pontinha do pé aqui. Você colocou a canela, ó. Olha meu pé passando lá, ó. Lá atrás do saco de pancária. Você vê que o ponto forte de contato, de impacto, não é o peito do meu pé, e sim a minha canela. Meu pé tá aqui, quase limpo lá atrás. E lógico que ele baixa também, por causa do efeito que dá ali. Mas o objetivo é acertar sempre a canela. Então, tô lá, vou colocar só um pouquinho leve. Esse saco é bem leve, então ele balança bastante. Tô ali, girei. Olha meu pé de apoio. Ele praticamente gira pra trás. Eu estou exagerando um pouquinho aqui, tá? Você não precisa botar tanto até quase ficar de costas pro seu adversário. Eu estou exagerando só pra ilustrar bem pra vocês. Então coloquei lá, tá, chutei, voltei. Segundo ponto bem legal e que vai adicionar mais um pouquinho de potência pro seu chute. Com essa linha reta que eu tenho aqui de referência, se eu pegar e simplesmente chutar nela, eu tenho uma boa contundência. Mas se eu pegar e projetar um pouco meu corpo pro chute, eu quero chutar aqui. Então quanto mais potência tiver, quanto mais carga eu estiver trazendo nesse sentido, melhor. Então, ao invés de eu simplesmente pegar e rotar e chutar, eu vou pegar esse meu pé de apoio, vou dar um passinho pro lado, afim de já trazer o peso do corpo no embalo, a projeção do corpo. Então, tô lá, e conecto ele com bastante contundência. Eu roto meu corpo com o auxílio desse passinho. Tô lá, ó. Bati e voltei. Segundo momento. Terceiro já, né? Porque já foi primeiro, segundo, agora é o terceiro. Joguei lá. Vou repetir esse. Os movimentos que te ajudam com o braço. Se eu fizer esse movimento aqui, eu consigo impulsionar o meu chute. Eu tô na guarda, então é normal você ver esse movimento aqui, ó. Ele dá uma baixadinha na mão da frente, caso vai ser um chute com a perna de trás, e esse movimento aqui pra trocar, pra impulsionar. Você faz um balanço com o peso. Então, lá, joga pra um lado, joga pro outro, então, e rotou. Isso vai te ajudar a definir chutes muito mais fortes. Agora, se você quer mais um detalhezinho, quanto mais forte for o golpe, quanto mais você carregar ele pra ter potência, mais você acusa. Eu tô aqui, se eu simplesmente jogar o chute em uma linha mais reta, mais curta, mais fechada, ele fica rápido, mais fraco, óbvio, mas porém, acusa muito pouco. Se eu dou um passinho aqui, eu já comecei o movimento antecipado, ó. Um, dois. Eu anunciei um pouquinho meu chute. Quanto mais eu abri minha perna, vim trazendo toda a perna mais aberta, mais contundente que eu chute. Imagina aqui, ele vai trazer pressão. Mas quanto mais eu faço isso, mais eu mostro o chute. Imagina que eu abri o chute, depois eu trouxe ele. Quanto mais fechadinho eu trouxe ele por aqui, ó, e só, ah, coloco a rotação pra aplicar toda essa contundência, melhora. Ou seja, eu consigo trazer um pouquinho de velocidade e força pro chute também. Então, tô lá. Coloquei o chute. Deixa o saco balançar uma vez, duas. Coloquei o chute. Deixa o saco balançar uma vez, duas. Coloquei o chute. Muito simples, galera. Basta você treinar e se adaptar. Só demonstrando aqui de outro ângulo, então, sobre o chute aberto, obviamente, vai se trazer mais força. Quando você abre bastante a perna aqui, ó, e traz esse movimento bem amplo, bem aberto. Mas, como eu falei, ele acusa muito o golpe. Então, eu vou trazer ele de forma mais fechada, como se fosse um chute frontal. E eu só vou rotar lá no finalzinho, ó. O chute fica rápido. E com os outros detalhes que eu coloco, o passinho pro lado, o passinho diagonal, a rotação do meu quadril e o auxílio dos braços pra impulsionar o chute, eu consigo ter mais potência e sem perder a velocidade, evitando o anúncio do chute. Tô aqui, ó, vou chutar! Né? É que, óbvio, eu tô fazendo uma situação hipotética bem exagerada. Você não vai fazer isso em combate algum. Então, eu tô lá. Mais fechadinho. Balançou. Mais fechadinho. Jogou lá. Bem devagarinho, ó. Fechadinho o chute, ó. Eu tento trazer ele o mais fechado possível, abrindo o mínimo possível. Eu poderia simplesmente trazer ele aberto e até em diagonal de cima pra baixo, como muita gente costuma fazer. E sim, dá certo. Tem muita gente que faz com muita facilidade esses chutes em diagonal de cima pra baixo. Mas, quanto menor o movimento, menor a amplitude, mais rápido ele vai ser. E eu preciso desses detalhes pra ter um fator de contundência, pra dar mais potência pros meus chutes. Então, fechadinho, joguei lá. Joguei. Fechadinho, joguei lá. Joguei. Ó, começa a sair, anda devagarinho, ó. Tô com o lado de cada fita. Joguei pro lado de cada fita. Girei e acertei. Tô do lado de cada fita. Agora, né? Ah! Coloquei. Ah! Coloquei. Espero que com isso, eu consiga contribuir um pouquinho pros seus treinos. Tem alguns vídeos bem interessantes aqui do lado, que o diretor vai deixar um assunto bem interessante, possivelmente, relacionado a esse vídeo. Hoje eu fico por aqui. Hoje é só, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.